Olá, bom dia para você que acordou ligadinho, grudadinho com a gente aqui na TV Horizonte. Que alegria entrar aí na sua casa logo cedinho para juntos começarmos esta sexta-feira, dia 4 de junho, a primeira sexta-feira de junho, te atualizando sobre tudo, absolutamente tudo que você vai conferir na programação da TV Horizonte, a TV da Padroeira de Minas Gerais. Sextou Brasil e eu espero de coração que essa sexta-feira tenha se iniciado com muita alegria aí na sua casa, com muita saúde. Principalmente, que é o que a gente tanto busca nos últimos tempos, né? Então que o Divino Espírito Santo esteja com você ao longo dessa sexta-feira, zelando pelo seu bem, antes de cada passo que você der, diante de cada decisão que precisar tomar, te encorajando, te impulsionando e te protegendo. E dando muita, muita saúde para vivenciar as alegrias que Deus tem para você. Amém? Vamos começar o dia, então, muito bem informados. Vamos saber o que é destaque no jornalismo da TVH nesta sexta-feira. Bom dia, Síria! Bom dia para você, Vanessa, e para todos que nos acompanham. É um sexto, hein, vá! Hoje é sexta-feira. Daqui a pouquinho, após o Bom Dia, teremos mais uma edição do Horizonte Notícia. E hoje, com a participação da consultora de moda, Patrícia Mara, ela continua falando sobre marca pessoal. Na última semana, ela começou a falar que não é possível, não é bem assim, a gente não cria uma marca pessoal, a gente vai construindo. Então, daqui a pouco, a gente vai entender mais sobre este processo, às oito e meia, aqui na TVH. Vanessa, e começa, então, a contagem regressiva para concluir a infraestrutura da Tenda da Paz, nave da Catedral Cristo Rei. Nesta semana, uma nova concretagem foi realizada no Pórtico Norte. E a meta é que a Tenda da Paz receba celebrações já em 2022. Cada concretagem é um especial impulso aí na evolução desta obra, né? E para concluir a Tenda da Paz da Catedral Cristo Rei, estão previstas dez concretagens já nos próximos meses, hein? E cada uma mobiliza mais de cem profissionais, mais de cem trabalhadores. É muita gente envolvida nesse processo de construção da nossa catedral. Bom, e para concluir essas dez concretagens, a sua doação é de extrema importância, ela é fundamental. Você pode ajudar na construção da Catedral Cristo Rei e ainda, olha que legal, ter o seu nome ou o nome de quem você ama aí, de um familiar, de um amigo, lá na Praça das Famílias. Para você ter mais informações disso que eu estou falando, basta acessar o site catedralcristorei.arquidiocesebh.org.br. Lá tem todas as informações, tá bom? Então acesse e contribua você também. Vá, você já fez a sua contribuição, não já? Tenho certeza disso. Um ótimo programa para você, maravilhoso fim de semana. Eu volto daqui a pouco, às oito e meia. Excelente sexta-feira para você, Cí, excelente sexta-feira para todo mundo aí do Horizonte Notícia. Oito e meia da manhã, Círia Caixeta chega ao vivo para brilhantar as manhãs da TV Horizonte. Você não pode perder, para se manter muito bem informado, Horizonte Notícia. E já que a gente está falando em informação, vamos saber como que fica o clima nessa sexta-feira aqui na capital, em algumas cidades de Minas. Roda aí. O dia amanhece com sol entre nuvens em Belo Horizonte, mas sem chuva ao longo do dia. Umidade relativa do ar, 72%. Máxima de 27 e mínima de 16 graus na capital. Em Patos de Minas, clima parecido. Sol entre nuvens, mas não chove. Umidade relativa do ar, 74%. Temperatura máxima, 30 e mínima de 15 graus. Em Lavras Novas, sol com muitas nuvens e durante o dia, períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Umidade relativa do ar, 99%. Temperatura máxima, 24 e mínima de 13 graus na cidade. E aqui na TV Horizonte tem informação e tem esporte. Sim senhor, sim senhora, é isso mesmo. Uma da tarde, 13 horas, horário de Brasília. Paulo Azeredo chega com um time especialíssimo de comentaristas para falar sobre as situações dos times de Minas. Paulo, bom dia. Conta pra gente qual que é a pauta ou quais são as pautas do programa desta sexta-feira. Ei, Vanessa, tudo bem? Bom dia pra você. Bom dia que vai ter que ter ligado com a gente aqui no Bom Dia da TV Horizonte. Sexta-feira quente aqui no Abrindo Jogo pra você. Vamos repercutir a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil contra Juazeirense. O jogo que foi nesta quinta-feira no Mineirão. E é claro, rodada no final de semana, né? Cruzeiro, Atlético e América jogam domingo. O América pega o Corinthians aqui em BH pela Série A. O Galo joga contra o Esporte lá em Recife. E o Cruzeiro irá receber o CRB também no Mineirão pela Série B do Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais, eliminatórias pra Copa do Mundo do Catar. Isso e muito mais a partir de 1h da tarde aqui na sua TV Horizonte. Tá certo, Vanessa? Muito obrigada, Paulo. Todo mundo ligadinho, então, 1h da tarde com o programa Abrindo Jogo. E eu costumo dizer que aqui na TV Horizonte, a sexta-feira, é o Dia da Saúde, né? Logo mais, às 4h30 da tarde, você acompanha o De Bem Com Você. Ana Flávia de Oliveira, conta pra gente qual o assunto do programa desta sexta-feira, dessa primeira sexta-feira de junho. Bom dia, Vá! Tudo bem? Bom dia também pra todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Olha, o De Bem Com Você de hoje vai falar sobre o papel do psicólogo na nossa saúde mental e na nossa sociedade. Participam dois profissionais. Um é o Leonardo Morelli e o outro é o Valdemir Simão. E é bacana que os dois têm experiências de vida e de trabalho muito diferentes. O Valdemir é jovem, acabou de se formar e o Leonardo já tem 30 anos de experiência. Então é bacana porque eles vão falar a diferença entre a terapia e a análise, como é o trabalho dos psicólogos nas empresas, como que eles estão atuando durante a pandemia, seja na clínica, né, com os pacientes, seja na empresa. Um programa imperdível que vai esclarecer muita gente sobre esse assunto. Eu espero todos vocês daqui a pouquinho, às quatro e meia da tarde. Tchau, tchau! E a informação aqui na TV Horizonte rola o dia inteiro, isso mesmo. Nove horas da noite, tenham bem-vindo. E a Ivna vai falar pra gente qual é o assunto do programa desta sexta-feira. Bom dia, Ivna! Bom dia, Vanessa! Bom dia pra você que tá aí ligadinho na programação da TV Horizonte. Vá, hoje no Bem-vindo a gente fala sobre obesidade infantil. Um levantamento feito pelo IBGE apontou que uma em cada três crianças no Brasil está acima do peso. Preocupante, né? Pois é. Sobre este assunto eu converso hoje com a endocrinologista Flávia Coimbra Pontes, às nove da noite, aqui na TV Horizonte. Então, fica o convite pra todo mundo que tá ligadinho aí no Bom Dia, acompanhar o Bem-vindo de hoje. Até lá! Tchau, tchau! Ah, mas você acha que só durante a semana que a programação fica assim? Nada disso! Saldedinho, ó! Nada disso! Sábado é dia de Espelho Mágico, aqui na TV Horizonte. A Patrícia de Oclaro, ela veio aqui a brilhantar o Bom Dia pra falar com você qual que é o assunto deste sábado. Oi, Vanessa! Muito bom dia, bom dia, com gratidão e alegria para todos os nossos telespectadores. Neste sábado, vamos receber a Tânia Alves. Ela que é esteticista, vai trazer aqui pra gente informações como realçar o nosso olhar. Ainda mais agora, usando máscara, a importância de ter um olhar bonito, não é mesmo? Você tem vontade de fazer extensão de cílios? É, ficar bem cíliuda, assim como eu. Olha, adoro, amo os meus cílios longos. Ah, então, Vanessa, você e os nossos telespectadores não podem perder o Espelho Mágico de Sábado agora. E sabe qual que é o bacana da TV Horizonte? Porque tem programação pra todas as idades. A gente já falou do Bem Vindo, que é sobre os primeiros meses do bebê, né? A vida familiar, aquela nova família que começou com a chegada de um bebê ou com a chegada de mais um bebê. Mas a terceira idade também tem o seu programinha especial aqui na TV Horizonte. É o dedo de prosa com o nosso querido Juarez. Juarez, conta pra gente quem são os convidados do programa da TV neste domingo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que estão em casa, ligados aqui na nossa TV Horizonte. A TV de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais. Bom demais ter você aqui conosco nesta sexta-feira. E eu anuncio pra você que o dedo de prosa de domingo, 9 horas da manhã, com reapresentação 4 da tarde, recebe a terceira idade de Sabará, cidade histórica aqui das Minas Gerais. Mais um programa que nós estamos reapresentando nesse tempo de pandemia, feito antes da pandemia, antes da quarentena. Vamos receber também uma jovem cantora, a Yuli Rossi, com cada rodão sertanejo da melhor qualidade, viu? Você não pode perder. E a doutora Flávia Raton, da Raton Odontologia, na cozinha do dedo de prosa. Imperdível, Vanessa. Dedo de prosa aqui na TV Horizonte e em todo o Brasil, também pela Parabólica Digital, domingo, 9 da manhã e 4 da tarde. Ah, Juarez, muito obrigada. Mas eu sei que tem dedo de prosa na Rádio América, a M750 também, né? Quais são as atrações do programa da rádio no domingo? Isso aí. Na Rádio América de Belo Horizonte, o nosso programa está com um novo horário, Vanessa. Começa mais cedo, 9 horas da manhã. De 9 às 10 e meia da manhã. Entre as duas missas, o dedo de prosa na Rádio América. Missa transmitida do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, padroeira de Minas. Acabou a missa às 9 horas. Entra o dedo de prosa. Dez e meia, começa a transmissão ao vivo da outra missa, mais lá da Catedral Cristo Rei. Espero todos vocês na Rádio América, domingo, de 9 às 10 e meia da manhã. Um abraço, Vanessa. Bom final de semana pra você, sua equipe e pra todo mundo que tá em casa. Ah, Juarez, muito, muito obrigada, viu? Excelente fim de semana pra você, pra toda a sua família e um excelente programa no domingo também, viu? E eu tenho certeza que você deve ter reparado aí na sua tela o símbolo, né? Ele fica nesse cantinho aqui, você sabe. E ele é um convite pra você conhecer mais e poder ajudar a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. É muito simples, basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la pra esse QR Code, pra esse símbolo que tá aqui na sua tela. Automaticamente, você vai ser redirecionado à página desse projeto tão bonito e que tem ajudado tantas pessoas, tantas famílias, aqui na nossa Arquidiocese. Hoje, a gente vai conhecer mais um desses projetos. Em sintonia com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Arquidiocese de Belo Horizonte criou três comitês que fortalecem as ações do setor ambiental do Vicariato Episcopal para ação social, política e ambiental. Os comitês foram inspirados na carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a Casa Comum. O grande objetivo desses três setores é contribuir também com o setor social e político, pra que a gente possa construir ações que sejam permanentes. Dentre as atribuições do Comitê Arquidiocesano para as Águas, estão ações que contribuem na formulação de políticas públicas para garantir a preservação e o acesso universal à água. Nós temos um objetivo geral, que é de discutir o acesso à água e o acesso a qual água. Nós temos ações voltadas, por exemplo, para a promoção de políticas públicas, de saneamento, de oferta de água de boa qualidade, no volume necessário, para todas as pessoas. Mas nós temos também ações de formação, de informação da comunidade. O Comitê Arquidiocesano para a Mineração coloca em foco a discussão de políticas públicas sobre desenvolvimento em territórios minerários e a promoção da participação social para qualificar as tomadas de decisão sobre os impactos negativos da mineração. A comissão surge em função do amadurecimento de uma necessidade de discussão do tema, mas também em função da legitimidade e a maturidade que a Arquidiocesano já vem construindo sobre a discussão do tema e assim a necessidade de se institucionalizar essa experiência. O Comitê Arquidiocesano sobre Mineração na Serra da Piedade busca fortalecer a luta contra a exploração predatória de minério na Serra da Piedade, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, e a preservação do local. Nós buscamos articular uma reflexão também não só com padres, mas com outras instâncias e outros organismos para encontrar caminhos, não só da crítica, mas de encontrar caminhos e fazer propostas para a solução do que seria a preservação do ambiente e, obviamente, a preservação da vida que está ao nosso redor e a qualidade de vida das pessoas. Nós nos articulamos também do ponto de vista de gerar informação e formação. Temos passos dados de criar plataformas e uma estrutura para a formação das pessoas no que tange à riqueza ambiental, cultural, religiosa e histórica da Serra da Piedade. Mais uma belíssima iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte. Conheça mais sobre esses trabalhos e, se puder, contribua. A sua ajuda é extremamente importante para dar sequência a esses projetos, para dar continuidade a esses trabalhos. Com certeza, a sua ajuda vai fazer uma diferença enorme na vida de alguém. E se tem uma coisa que faz muita diferença na vida de muitas pessoas, de muitos brasileiros, são os itens recicláveis, as latinhas, por exemplo, latinhas de alumínio. Muitas pessoas juntam essas latinhas para poder tirar dali o seu sustento. O site Mercado Mineiro fez uma pesquisa para saber como anda o preço do quilo desses recicláveis aqui na nossa capital. Vamos ver. Nós tivemos variações hoje de 400%. Por exemplo, no caso do quilo do jornal, se paga de 20 centavos até 1 real. A latinha de alumínio, que é um dos produtos mais requisitados, o quilo custando de R$ 5,20 até R$ 7,00, com a diferença de 35%. O quilo do papel branco custando de R$ 0,30 a R$ 0,80, com uma diferença de 167%. A revista, hoje, o quilo se paga de R$ 0,20 a R$ 0,45, com uma diferença de 125%. Já o quilo do papelão custando, hoje, para quem for catar, quando vai se vender, de R$ 0,50 a R$ 0,75, uma diferença de 50%. A garrafa PET vazia de R$ 1,30 até R$ 2,60, com a diferença de 100%. Agora, é interessante que nós comparamos o preço médio desse ano em relação a um ano atrás. A notícia é boa para os catadores. Estão pagando cada vez mais nos produtos e bem mais. O período do ano passado era um período crítico. Esse ano, realmente, a gente teve aumentos bem significativos de 116%. Por exemplo, no caso da latinha de alumínio, que o preço médio era R$ 2,99, passou para R$ 6,48, um aumento de 116%. O papel branco também está se pagando bem mais. De R$ 0,28, passou para R$ 0,56, um aumento de 99%. A revista, que o quilo se pagava R$ 0,11, agora se paga R$ 0,28, um aumento de 153%. A garrafa PET, que era R$ 0,75, que se pagava um ano atrás, agora se paga em média R$ 1,69, um aumento de 124%. E nós fizemos aquele cálculo básico. Hoje, um salário mínimo de R$ 1.100, para o catador de latinha conseguir esse salário mínimo, ele cata a cada 75 latas, é um quilo, em média. Então, ao valor de R$ 6,48, ele tem que catar 170 quilos de latas, que equivale a 12.750 latas. Então, é muito sacrifício para os trabalhadores. Por isso que eles têm que ser valorizados. Aqui na TV Horizonte, você fica muito bem informado sobre saúde, política, economia, e ainda pode exercitar a sua fé e a sua espiritualidade todos os dias. A partir das 18 horas, 6 horas da tarde, você tem aqui na TV Horizonte um momento muito especial, dedicado à Nossa Senhora. Às 6 horas, 18 horas, horário de Brasília, você acompanha a oração do Ângelos. Logo em seguida, Dom Valmor Oliveira de Azevedo chega com o Mãe Maria. E um pouquinho depois, você confere uma linda reflexão, uma linda oração, feita diretamente do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, lá na Serra, em Caeté, a casa da Padroeira de Minas Gerais. Não dá para perder, sabe por quê? Esses momentos, eles são pensados com muito carinho para você, para que você possa exercitar realmente a sua fé e a sua espiritualidade todos os dias, sem ter necessariamente que sair de casa. Então, anota aí na sua agenda, coloca um lembrete no celular. A partir das 6 horas da tarde, você tem esse momento super especial aqui na TV Horizonte. E o bom dia de hoje fica por aqui, mas você sabe, né? Segunda-feira eu estou de volta, 8 da manhã, para começar meu dia, começar minha semana juntinho com você. Que o Divino Espírito Santo esteja com você ao longo dessa sexta-feira, ao longo do fim de semana e a gente se vê, então, segunda-feira, 8 da manhã. É claro que eu te espero, né? Beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau!